A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós embarcamos aqui 25.334 homens e 111 enfermeiros. Fomos para a Itália na Força Expedicionária Brasileira FEB. Viajamos 14 dias até a Itália. Quando nós chegamos em Nápoles, não podemos embarcar, porque houve uma confusão de primeira escala lá, não é? Porque as Faraca Preto, como a gente vive, aí deu uma confusão lá, porque na Itália não existia preto. E de Nápoles nós começamos a caminhar rumo ao norte da Itália. Vamos para Livorno, nas Barcaças de Evasão, que era um inferno. Barcaça horrível. Deu uma tempestade. Nós tínhamos deitado no bilígio, tudo amarrado, que fundava assim, subia assim, de cabeça para baixo. Então, deitado com a areia, tínhamos aquela harmonia. Botamos tudo para fora. As pessoas botaram o coração para fora. Mas não tinha mais para botar para fora, só fora. Nós fomos até Livorno. Levamos 36 horas até Livorno. E Livorno, quando nós saltamos, a impressão que tínhamos é que Livorno balançava também, jogava igual a barca. Fomos. E Livorno nós acampamos em Pisa, onde é a tal torre inclinada. Ainda chegamos no acampamento em Pisa. Eu pensei que ia ter café. Nossa, não tive nada disso. Uma fome, Nossa Senhora. Já dentro do navio, a gente já passava mal. Almoçava às 5 horas da manhã e já estava às 5 horas da tarde só. Todo mundo que foi, né? Há 12 horas sem comer. Ali foi formada a tropa. Recebemos armamento, recebemos caminhões, recebemos material todo. E dali nós partimos depois. Eu, depois de 4 dias, fui para a porreta térmica. Um lugar chamado Lepiev de Sopra. Já era, Márcio. Sim. Ali era o front. Era o princípio. Quem estava em porreta térmica estava na guerra. O porreta tinha o famoso, logo na frente, a 3 quilômetros. Tinha o Monte Castelo. Monte Castelo é famoso, se fala muito dele. Foi muito difícil para a gente. Nós fizemos 5 ataques. Sendo que o alemão tinha recuado a 148. A divisão alemã. Ela tinha recuado e tomou os montes. Onde o batalhão nosso foi? Foi Monte Castelo. Primeira guerra. Tomar Monte Castelo. Toda guerra era ali. Tomasse Monte Castelo, o resto era mais fácil, porque era baixado. E nós éramos 3 montes virados, assim como o Y virado para a gente. Nós, a 6 quilômetros, eles nos viam. Quer dizer que podia atirar em que eles quisessem. E nós não. Nós tínhamos que atravessar uma ponte de Sila, que é famosa essa ponte, porque eles tinham armas precisas na ponte e tudo que atravessava na ponte eles detonavam. Aí o coronel vai falar assim com o general. General, você quer me dar esse Monte Castelo para mim? Por quê? É bom mandar 3 dias, 3 dias, artilharia e infantaria. Sem parar. Toma fogo, porque no raio nós tomamos que o Monte Castelo faça. Mas no peito ninguém sobe lá. Mas morreu o soldado, foi o que morreu. Quando fizesse, só perdemos um soldado. Nós fizemos 5 ataques a Monte Castelo. 4 nós voltamos. Não conseguimos. Até essa 148 era uma divisão muito potente, muito forte. Ela recuou e fez casamatas baixas no Monte Castelo. E o gelo cobriu, a gente não via. A gente tinha subido no gelo, atolando até o joelho, subindo, subindo. E eles estavam esperando até a gente chegar perto por um buraquinho. E aí atiravam e era fatal, não tinha jeito. Nós voltamos 4 vezes. Houve um ataque que sumiram 17 soldados. Desapareceram. Não voltaram nem encontraram o cadáver deles. Nós achamos que eles tivessem sido presos. Quando digo nós, quer dizer o exército. Achou que eles tivessem sido presos. Esses 17 homens tiveram até fevereiro de baixo do gelo. Foram mortos. E o gelo cobriu, o gelo cobriu, conservou. Quando nós conseguimos, no quinto ataque, nós conseguimos tomar Monte Castelo. Foi um bombardeio de quase 10 dias, 8 dias e pouco. Uma bombardeio de noite. Aí que conseguiram sair do casalado os alemães. Porra, é. Aqui é uns dois metros de altura. Mas quem foi preparado antes? Era tudo libico. Começou branco tudo. Aquela torre ficava ali dentro. Mas é difícil de subir mesmo. Ninguém subia nunca. Ninguém ia chegar, metade não ia mais não. Tinha de voltar mesmo para vir estar de morte. Dali nós tomamos Monte Castelo. E Monte Castelo nós fomos para La Serra. La Serra foi o contrário. Os alemães fizeram 5 ataques para nos tirar de La Serra. Depois que nós tiramos ele. Só que Monte Castelo sendo 5 e tomamos Monte Castelo. E eles deram 5 e não tomaram Monte Castelo. Não conseguiram. Aí Monte Castelo foi a pior batalha que nós tivemos. Eu recebi ordem para botar uns soldados. A quantidade de soldados. Um efetivo de um batalhão mais ou menos. Para botar um quilômetro de Monte Castelo. Dali os soldados iam a pé. Porque havia o perigo deles. Aí eu quando passei no lugar. Saí da rua de 64. E entrei para Monte Castelo. Quando eu entrei tinha um terreno todo limpo. Terreno capinado. Eles foram motoristas. Puxa. O gelo saiu ontem. Já vamos plantar. Aqui é rápido. Vamos plantar, vamos plantar. Quando eu botei os caminhos todos de lado para Monte Castelo. Os alemães atiravam. Era uma emboscada. Eles tinham toda a divisão deles preparada para nos barrar ali. Foi um tiroteio medonho. Uma coisa. Quem pulou para aquele terreno. O terreno estava minado. Era mina. Não era nada de plantações. Os alemães. Os alemães haviam minado aquele terreno todo. Nós perdemos uma quantidade grande de homens ali. Uns falam. Eu não contei. Uns falam em 180 homens. Outros falam em 88. Eu não sei o certo. Eu não sei. Eu não sei. Mas foi uma coisa. Os que caíram no campo. Ficaram mutilados. Mas mutilados. Medonhos. Sem cabeça. Sem perna. Metade da face. Uma face. Outros pedindo a Deus para acabar de matar eles. Porque estavam. E ali nós perdemos. Muito. Esse combate ali durou 20 dias. Eles. Estavam muito fortes ali. E nós. Levamos 20 dias para tomar Montese. Quando tomamos Montese. Estava completamente arrasada a cidade. Mas arrasada de nada mesmo. Até depois da guerra. Eu precisei falar com o general. Krittenberg. Que era o comandante do quarto corpo do quinto exército. Que nós estávamos ligados ao quinto exército americano. E era subordinado ao quarto corpo. Eu quis falar com ele. Onde eu encontro o Krittenberg? Você está em Montese. Puxa. Então eu vou aproveitar. Vou ver Montese. Como é que ficou. Passado. Depois de um tempo da guerra. Cheguei lá. Eu estava dando uma entrevista para Paramonte. Aquela companhia de cinema. Dizendo. Estou dentro de Montese. Está toda arrasada. A parede maior que tem tem um metro. E está ensanguentada. Vocês calculam como ficou aquilo. Ficou. Arrasada completamente. E. Nós conseguimos tomar Montese. Porque ali. Acontece. em Montese. Era o final das montanhas. Os alemães. Ou ganhavam ali a guerra. Expulsavam a gente. Ou eles. Perdiam a guerra. Se eles entrassem no Vale do Pó. Que era. Que aí entrava os nossos. Nossos tanques. Que nossos tanques não estavam operando. Que era montanha. Aí entrava a nossa divisão de tanques. Aí ficava pior para ele. E foi o que aconteceu. Tchau.